A publicação de 24 de 6 de 21 do edital de convocação para a presente reunião foram convocados nos termos regimentais os senhores deputados, membros da CPI, titulares e suplentes, para dar prosseguimento aos trabalhos da mesma que visa investigar a queda de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. Estamos indo para a nossa 13ª reunião ordinária, realizada pela plataforma Zoom, com a seguinte pauta, oitiva dos representantes da Equinor Brasil e da Total, do Brasil, sobre a execução dos contratos de parceria com a Petrobras na exploração de petróleo e gás nas áreas limites do Estado. Presentes pela Equinor Brasil, o doutor Paulo Henrique Van Der Veen, a doutora Márcia Loureiro e a doutora Aline Gadeira. Presente pela Total, doutor Ulisses Martins. Pergunto se da Total as doutoras André e Patrícia também estão presentes. Sim, doutor Luiz Paulo, Patrícia Roura da Total. Bom dia, doutor Paulo. André e a Torre também presentes pela Total Energy. Obrigado. Pela Cefaz, presente doutor Carlos Eduardo Fortunato. Desculpe, doutor Carlos, não. Doutor Alex Rabelo do Gonçalves, subchefe da Receita Estadual. A doutora Bia e o doutor Leonardo. Pela Agência Nacional de Petróleo, doutor Rubens Serqueira. Pela Petrobras, o doutor Gadelha, Cristiano Gadelha Vidal Campello. Pela PG-18, doutor Paulo Henrique Manier. PG-18 é a nossa procuradoria. Consulto se algum dos dois técnicos do TCE estão presentes. Pelo Ministério Público Federal, procurador, doutor Luiz Cláudio Leivas. Pelo Ministério Público Estadual, a promotora, doutora Karine Cuesta. Pela assessoria fiscal, a doutora Magda Chambriar. Pela Ompretro, o doutor Marcelo Neves. Pela CINFREG, o doutor Alexandre Mello. Registraram já a presença do deputado Valdeque Carneiro, que infelizmente teve que se ausentar, porque tem um evento importante de outra comissão que ele participa, e é uma visita ao local, mas a sua assessoria está acompanhando. Registrar a presença do deputado Carlos Macedo e registrar a presença da deputada Célia Jordão. Bom, feita que... Doutor Luiz Paulo? Oi. Doutor Diogo também dá um peto presente, tá? É que eu não vi o nome dele, Marcelo. Noel de Carvalho presente. Deputado Noel de Carvalho também presente. Obrigado, deputado. Bom dia, deputado. Diogo aqui dá um peto. Já marquei, Diogo. Ok, obrigado. Agradeço. Então, vamos ouvir. Primeiro, a Equinor. Eu convido, para a primeira oitiva, o doutor Paulo Henrique Vanderwein, e se é assim ele desejar, a doutora Márcia, a doutora Aline, conforme ele bem dispor, para apresentar os trabalhos da Equinor na exploração em áreas de concessão de petróleo e gás nas regiões limítrofes ao estado do Rio de Janeiro. Por favor, doutor Paulo Henrique Vanderwein. Muito obrigado. Poderia, primeiramente, confirmar que me ouvem, ouvem bem, assim como o vídeo. Exatamente. O vídeo ainda não entrou. O meu vídeo, pessoal, mas faremos também o compartilhamento de tela. A nossa gerente tributária, Aline Gadeira, vai compartilhar. Podem confirmar que consegue visualizar? Perfeitamente. Excelente. Por favor. Bom, primeiramente, muito bom dia. Apesar das senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de agradecer o convite à Equinor. É um prazer para mim poder participar dessa sessão dessa comissão parlamentar representando a Equinor Brasil. Gostaria também de saudar o senhor deputado Luiz Paulo. Parabenizar pela condição dos trabalhos da CPI que estamos acompanhando de perto. E também saudar o excelentíssimo senhor relator, deputado Márcio Pacheco. Em nome de ambos, aproveito para saudar demais deputadas e deputados presentes nessa reunião. Também meus cumprimentos à doutora Magda Chambliar. Um prazer reencontrá-la. Os consultores de legisla ativos, representantes aqui presentes que já foram listados pelo deputado Luiz Paulo. Representantes do Ministério Público, da CFAES, membros Dom Petro, da Procuradoria do Estado. E também aproveito para cumprimentar Ulisses e demais colegas da Total que participarão hoje dessa sessão juntamente com a Equinor. meu nome é Paulo Vandervem. Eu sou gerente de segurança e sustentabilidade da Equinor. E comigo aqui também temos hoje a presença da nossa diretora tributária e financeira da Equinor Brasil, Márcia Loureiro, e a gerente tributária senhora Aline Gadelha. Com o apoio delas, espero que possamos responder todos os questionamentos dessa comissão. Mas, obviamente, se restando qualquer esclarecimento futuro, estaremos disponíveis para prestar as informações atempadamente. Se eu puder passar para o segundo slide, está no modo de apresentação. Primeiro slide. Desculpa, gente. Eu só consigo, quando eu coloco ele para ficar assim, ele some. Eu vou... Quando eu coloco para apresentar, vocês não conseguem ver, né? Eu estou visualizando ainda na tela o primeiro slide, não em modo de apresentação. O slide é intitulado Equinor Brasil. Passou? Não. Deixa eu tentar de novo. Vou pedir aqui a... Um minutinho. Um minutinho. Queria pedir aqui a assessoria que eu faça contato com a doutora Aline Garnelha para que a apresentação dela possa girar também para nós. Quem está com o telefone aberto, por favor, fecha. Agora foi? Foi. Agora foi. Perfeito, Aline. Eu consigo visualizar bem do meu lado aqui também. Senhoras e senhores, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Equinor globalmente, um pouco mais sobre a Equinor do Brasil. E é a nossa intenção ao longo dessa apresentação direcionarmos ao questionamento recebido através do ofício desta comissão, especificamente sobre as nossas atividades no estado do Rio de Janeiro e a parceria com a Petrobras. Se me permite apresentar brevemente a empresa, a Equinor é uma empresa multinacional de origem na plataforma continental norueguesa, originada, criada na década de 70 e 1972 e iniciando produção de petróleo e gás no ano de 1981. De origem norueguesa, estamos desde o início dos anos 90, anos 2000, num processo de internacionalização com mais atividade no portfólio internacional, onde o Brasil desempenha um papel preponderante. Vou voltar a isso um pouco mais adiante em outro slide, mas reforçar nosso propósito, nossa existência, transformar recursos naturais e energia para pessoas, progresso para a sociedade e a nossa visão de moldar o futuro da energia. E temos aqui alguns eventos recentes que voltarei ao longo desta apresentação que valem reforçar nosso compromisso no processo da transição energética global, diversificando nosso portfólio para uma empresa ampla de energia, originária do segmento de petróleo e gás, mundialmente. Temos três pilares da nossa estratégia, sempre seguro, alto valor e baixo carbono. É importante reforçar a importância que tem na nossa agenda global, na nossa estratégia, o pilar relacionado diretamente à sustentabilidade, o pilar de baixo carbono. Próximo slide, por favor, Aline. Um pouco mais sobre a nossa presença global, como podem ver, temos atividades em diversos países em todos os continentes, mundialmente somos mais de 20 mil funcionários atualmente e no Brasil cerca de 600 funcionários próprios. Hoje, produzimos cerca de 2 milhões de barris por dia, barris equivalentes, por dia, no mundo e 36% dessa produção se dá fora da Noruega. O restante na Noruega, na plataforma continental norueguesa. Isso vale reforçar três países chaves no pósforo internacional da Equinor. Primeiro, a base norueguesa, obviamente, mas no pósforo internacional dois países que são considerados chaves para o desenvolvimento estratégico da Equinor. Estados Unidos e Brasil. Onde aqui já temos 20 anos de atividades nesse país e temos portfólio que nos manterá nesse país por longo prazo, um compromisso de longa data com o nosso país. Vale reforçar uma informação que consta nesse slide sobre o fornecimento também de energias renováveis, sobretudo energias com base em eólica offshore, onde temos orgulho de já sermos hoje uma empresa líder no mercado global que já abastecemos hoje em dia cerca de um milhão de lares europeus com energia por meio de gerada a partir de eólica offshore. Voltaria a falar um pouco disso também mais adiante sobre o potencial que o Brasil, inclusive o estado do Rio de Janeiro, possui nessa área. Próximo slide. Agora focando um pouco no Brasil, na nossa estratégia no país, no slide seguinte voltarei um pouco a nossa linha do tempo desde que chegamos aqui há 20 anos atrás, mas vale a pena começar olhando para frente. Nossa estratégia aprovada e divulgada para o país até 2030 prevê o crescimento das nossas operações de forma segura, gerando alto valor e sempre buscando baixo teor de carbono com novas tecnologias e inovação para desenvolvimento do nosso portfólio com baixo carbono. Desenvolvendo toda a cadeia de valor da exploração à geração de energia. É uma estratégia ambiciosa para o ano de 2030. Começa por entregar o nosso portfólio atual que eu vou detalhar para os senhores e senhoras deputadas. Passa por estabelecer uma solução para a cadeia de valor de gás, sobretudo ligado a um ativo que nós possuímos que detalharei mais adiante nesta apresentação o bloco BMC-33 que possui alto potencial para geração de gás e condensados aqui na Bacia de Campos. O terceiro pilar é moldar o nosso portfólio para gerar mais valor ao mesmo tempo em que tenhamos as menores emissões possíveis de carbono e por fim consolidar nossa posição como fornecedor de energia também aqui no Brasil como já somos em outros países. Isso passa por foco específico no crescimento das energias renováveis incluindo principalmente a solar e a eólica. Podemos ir para o próximo slide? Aline, por favor. Senhoras e senhores deputados sintam-se à vontade obviamente para interrupções se acharem pertinentes se não podemos fazer as perguntas e questionamentos ao final. Deixo a vosso critério. Esse slide eu tento resumir senhor deputado Luiz Paulo a nossa entrada no Brasil a nossa história no Brasil desde 2001 quando demos a entrar no país inicialmente com o escritório de representação buscando opções de negócios até a concretização do nosso primeiro óleo no país que foi no campo de peregrino aqui na Bacia de Campos no ano de 2011. No ano de 2012 junto com nossos parceiros desse projeto tivemos uma descoberta muito relevante no bloco BMC 33 descoberta denominada pão de açúcar voltarei mais detalhes a ela adiante mas é uma descoberta sobretudo de gás natural e condensados. No ano de 2015 atingimos uma marca muito importante de produção de 100 milhões de barris no campo de peregrino e como podem ver a partir do ano de 2016 tivemos um aumento do nível de atividades aqui no Brasil crescimento do nosso portfólio onde eu ressaltaria em 2016 a aquisição do bloco BMS 8 no pré-sal brasileiro conhecido anteriormente como Carcará hoje denominado campo de bacalhau. No ano seguinte de 2017 nós tivemos o lance vencedor no leilão na Bacia de Santos o bacalhau na Bacia de Santos ok bacalhau norte na época do leilão denominado Carcará Norte e no mesmo ano nós tivemos a nossa entrada no primeiro projeto global de energia solar esse projeto é aqui no Brasil o primeiro a entrar em produção nós adquirimos 43% do projeto Apodi no Ceará aqui no município de Quixeré aqui no Brasil e nós atingimos uma marca muito importante 160 naquele ano 160 milhões de barris produzidos de forma segura no campo de peregrino em 2018 demos sequência ao crescimento do nosso portfólio sobretudo com a aquisição de um ativo extremamente relevante para o Brasil e para o mundo no setor de petróleo e gás offshore o ativo de roncador operado pela Petrobras onde hoje temos orgulho de termos 25% de participação nesse mesmo ano de 2018 ampliamos nosso portfólio exploratório com aquisições tanto no modo de concessão quanto no modo de partilha nas rodadas da NP tivemos a nossa entrada portanto nos blocos o Irapuru e dois irmãos não operados não operados pela Equino onde somos parceiros e de quatro outras licenças na bacia de campos eu voltarei no slide seguinte de onde fica mais fácil mostrar o portfólio numa perspectiva geográfica em 2019 atingimos a marca de 200 milhões de barris de petróleo produzidos no campo de peregrino tivemos a declaração de comercialidade do campo de bacalhau em 2020 mesmo já durante a crise fizemos investimento numa empresa de baterias baseada no Brasil Micropower e desculpe os slides avançaram acho que tem que voltar ali em dois por favor eu gostaria de reforçar que no ano de 2021 mesmo durante a crise que nos encontramos tivemos tivemos um marco muito importante a decisão final de investimento junto com nossos parceiros para a fase 1 do projeto do bacalhau e ao mesmo tempo aqui no estado do Rio de Janeiro firmamos um memorando de estendimento com o Porto do Açú para desenvolvimento de um projeto de energia solar potencial projeto para a retroárea do Porto do Açú em parceria entre as duas empresas estágio inicial de desenvolvimento ainda e olhando um pouco adiante ano que vem teremos um marco muito importante pois no campo de Peregrino aqui na Bacia de Campos entrará em produção a terceira plataforma fixa do campo que encontra-se nesse momento em processo de instalação e comissionamento ano que vem ela terá o seu primeiro óleo Aline o próximo slide a intenção desse slide primeiramente é colocar em perspectiva geográfica o portfólio que foi mencionado no slide anterior em uma linha do tempo mas também trazer aqui para os senhores e senhoras informações referentes ao estágio de desenvolvimento etapa de desenvolvimento de cada um desses ativos e o percentual de participação da Eco Norte do Brasil em cada um deles bem como a sua localização em termos de bacias entendo que obviamente o foco dessa comissão é desse na bacia de campos então vou reforçar aqui primeiramente o campo de Peregrino onde nós somos operadores o campo já se encontra em produção desde o ano de 2001 na bacia de campos e nós operamos esse ativo com 60% de participação em parceria com a Sinoquem adjacente ao campo de Peregrino é um pouco difícil visualizar neste mapa mas é uma parte ao lado do campo de Peregrino temos o campo de Pitangola com a mesma participação entre Ecnor e Sinoquem 60% outro campo que encontra-se marcado no vermelho escuro no mapa o bloco é o BMC33 que ainda encontra-se na fase de desenvolvimento de exploração e esse campo nós somos operadores com 35% de participação em parceria com a Repsol e com a Petrobras eu voltarei a este campo em mais detalhes na sequência como podem ver temos ainda em rosa claro ali pois não são operados pela Ecnor o bloco dos irmãos CM 657 709 755 e 793 todos eles aqui na bacia de Campos ainda em fase exploratória ao norte o famoso campo de Roncador como mencionado anteriormente a Ecnor hoje detém 25% do campo de Roncador operado pela Petrobras mais ao norte temos um bloco exploratório já na bacia do Espírito Santo apenas para mencionar ao sul na bacia de Santos temos o campo de Bacalhau área contígua Bacalhau Norte também operado pela Ecnor e um pouco mais ao norte operado pela Petrobras o bloco de Uirapuru próximo por favor nesse momento senhoras e senhores deputados e deputadas darei um pouco mais de detalhes sobre os principais ativos do nosso portfólio sobretudo aqueles aqui na bacia de Campos a começar pelo campo de Peregrino temos muito orgulho de ser o principal ativo operado pela Ecnor fora da Noruega já tendo produzido mais de 200 milhões de barris aqui na bacia de Campos até hoje primeiro mencionar a composição atual do ativo trata-se de um ativo com desenvolvimento com duas plataformas fixas profundidade é de cerca de 100 metros naquela lâmina d'água são duas plataformas fixas de perfuração e produção que se interconectam com o FPSO localizado de forma central no campo FPSO para o processamento e escoamento do petróleo produzido o campo de Peregrino possui em torno de 400 milhões de barris de reservas e tem uma capacidade nominal da forma que foi desenhada para produção de até 100 mil barris por dia nós já atingimos essa marca no início da vida útil do campo salvo engano no ano de 2014 atingimos a marca de 100 mil barris por dia desde então como é natural ao longo da vida útil dos campos de petróleo a produção inicia o seu declínio desde o ano passado 2020 correto começamos iniciamos a instalação de uma terceira plataforma fixa este é o projeto conhecido como Peregrino Fase 2 o projeto Peregrino Fase 2 conta com investimento total até o momento não investimento total de cerca 3 bilhões de dólares nessa terceira plataforma já encontra-se nesse momento instalada em comissionamento no campo de Peregrino ela tem o primeiro óleo previsto para o ano de 2022 e o principal motivo da necessidade dessa terceira plataforma é atingir a porção sudoeste do reservatório do campo de Peregrino que pode acrescentar até 300 milhões de barris para o reservatório para a produção deste campo ao longo da sua vida útil e esta plataforma também vai alavancar a produção em até 60 mil barris por dia importante reforçar que não se trata de 100 mil mais 60 mil mas a terceira plataforma fixa vai possibilitar uma produção de até 60 mil barris que vai poder manter num platô mais elevado a produção do campo que mantém a sua capacidade nominal de cerca de 100 mil barris por dia neste momento eu gostaria de reforçar um ponto importante do campo de Peregrino muito relevante para a comissão e já foi mencionado em sessão anterior que o campo encontra-se sem produção desde uma parada em abril de 2020 queria nesse momento compartilhar o principal motivo e o que está sendo feito para a retomada de produção no campo no dia 7 de abril de 2020 por motivo totalmente independente da crise sanitária global que enfrentamos juntos do baixo preço do barril do petróleo que ocorria naquele momento totalmente independente nós tivemos um incidente com a ruptura de um riser durante um teste de pressão este incidente mostrou que podíamos ter problemas de integridade no nosso sistema de riser do campo de Peregrino naquele momento do incidente não havia produção e por isso inclusive foi feito o teste de pressão naquele momento e o riser não suportou a pressão do teste estabelecemos imediatamente um time multidisciplinar de investigação para entender a totalidade considerando o fator de abrangência ao campo de Peregrino deste acidente e infelizmente identificamos que ao todo este riser e mais 7 encontravam-se em condições de integridade de risco priorizando a saúde e segurança dos nossos trabalhadores e da instalação tivemos que tomar a decisão de não retomar a produção enquanto não tivesse corrigido a totalidade do risco relativo à integridade do nosso sistema de risers onde nos encontramos nesse momento o riser que teve sua ruptura já foi substituído os outros 7 risers que requeriam manutenção já foram todos retirados do campo devidamente mantenidos 6 deles já foram reposicionados e reconectados ao campo de peregrino a pendência no momento é o último riser a ser conectado e a previsão se dá até o final do mês de agosto que a gente conclua a reconexão deste último riser que encontra-se pendente a partir daí poderíamos trabalhar nos testes recomissionamento das estruturas que infelizmente estão paradas sem produção estão paradas em termos de produção obviamente mas desde abril do ano passado e planejamos no melhor cenário retomar a produção até o final deste ano do campo de peregrino mas já consideramos a possibilidade da produção se dar ao longo do primeiro semestre de 2022 eu passo para o próximo slide por favor Aline podemos retomar obviamente questões relacionadas ao peregrino e passo para o campo de roncador onde temos muito orgulho de ser parceiros da Petrobras nesse ativo de referência nacional e internacional do petróleo e gás offshore eu posso corrigir a informação se foi equivocado mas se eu não me engano entramos nessa parceria em 2018 junto a Petrobras desde então temos trabalhado ativamente junto com o parceiro junto com o operador para nosso principal foco aumentar o fator de recuperação deste campo nós acreditamos que a competência e experiência que trazemos conosco do Mar do Norte pode ser extremamente relevante também para o campo de roncador para gestão de reservatório e aumento de fator de recuperação de forma ilustrativa um ativo que tem cerca de 10 bilhões ainda de barris em reservatório se conseguirmos como pretendemos aumentar em 10% o fator de recuperação deste campo empregando experiências competências que podemos trazer junto com as que já possui obviamente o operador Petrobras isso poderia representar um bilhão de barris adicionais para este campo a ser produzido ao longo da sua vida útil então vemos muito potencial não apenas na produção atual mas também para a produção e a vida útil do campo de roncador temos muito orgulho de sermos parceiros neste ativo da Petrobras próximo slide brevemente por se tratar de um ativo na bacia de Santos o campo de bacalhau primeiramente trata-se de um ativo de classe mundial é um reservatório muito interessante em todos os sentidos alto potencial e alto alto potencial para geração produção de petróleo nós já tivemos a declaração de comercialidade no ano de 2019 e recentemente uma decisão final de investimento agora foi na verdade dia 1º de junho de 2021 junto com os nossos parceiros a decisão de final de investimento eu faço a correção desse slide que mencionava maio na verdade foi 1º de junho no primeiro dia deste mês ele prevê um FPSO na sua primeira fase com a capacidade de produção de até 220 mil barris por dia e o primeiro óleo está estimado para o ano de 2024 da fase 1 será um desenvolvimento faseado esse ativo terá outras fases de desenvolvimento e já iniciamos os trabalhos também na fase 2 deste ativo do campo de bacalhau próximo slide por favor Aline bloco BMC 33 aqui na bacia de campos é um ativo operado no pré-salto somos parceiros da própria Petrobras e da Repsol mas onde nós temos orgulho de ser temos o operador ele conta com três descobertas a mais famosa delas sendo já mencionada pão de açúcar mas tem também descobertas chamadas gávea e seate é um bloco com alto potencial sobretudo para a produção de gás e condensados com cerca de 1 bilhão de barris equivalentes para a produção ainda encontra-se na fase de exploração não teve ainda sua declaração de comercialidade e nós estimamos que a produção pode se iniciar entre os anos de 2026 e 2027 próximo slide por favor Aline senhoras e senhores deputados nesse slide tento endereçar diretamente a pergunta recebida via ofício desta comissão sobre a parceria com a Petrobras no estado do Rio de Janeiro na área de petróleo e gás obviamente primeiramente reforçar que nós temos uma parceria estratégica com a Petrobras nós temos o acordo de cooperação técnica onde nós obviamente a Petrobras tem muita experiência na plataforma continental brasileira em atividades de água profundas e a Equinor pode contribuir muito com a sua experiência de prolongamento de vida útil de campos e aumento de fatores de recuperação de reservatórios é importante reforçar que o operador é o responsável pela execução das obrigações de consórcio diante de todas as autoridades como se dá o regimento desta parceria primeiramente pelos próprios contratos de concessão e partilha e pelo acordo de operação conjunta que na sigla em inglês utilizamos o JOA Joint Operating Agreement esses acordos estabelecem os direitos e obrigações entre os parceiros do consórcio na prática reforçar que existem discussões e decisões em diferentes comitês para cada uma das licenças temos comitês operacionais e subcomitês técnicos da área comercial financeira de recurso entre outros onde para cada um desses ativos juntamente com nossos parceiros gerimos as decisões discussões e decisões que sejam necessárias no lado direito então reforço onde temos parceria com a Petrobras aqui na bacia de campos primeiramente no próprio campo de roncador como eu mencionei operadora Petrobras e temos uma participação de 25% este é o único que já se encontra em produção atualmente o bloco BMC33 ainda na fase de exploração onde também temos a Petrobras junto com a Repsol como parceira o bloco dois irmãos é um contrato de partilha a Petrobras é operadora temos Equinor e BP como parceiras também na fase de exploração e os blocos CM657 CM709 onde a Petrobras é operadora e Equinor e Exxon são parceiras desses campos nesses dois blocos ainda também na fase exploratória próximo slide por favor me encaminho já para o fim da nossa apresentação eu gostaria de reforçar alguns aspectos de interesse estratégico para a Equinor Brasil Equinor Global mas também Equinor Brasil sobretudo por vermos alto potencial também do mercado de renováveis brasileira onde nós já temos nosso portfólio em projetos cerca de 1.5 gigawatts em fase de projetos já 262 megawatts em produção atualmente no Ceará e nós vemos também potencial para eólico offshore onde nós já temos um projeto cerca de 4 gigawatts de potencial porque reforço isso também para este ambiente isso também passa pelo estado do Rio de Janeiro nós já temos um projeto de eólico offshore em fase inicial de desenvolvimento que fica no litoral tanto do Espírito Santo quanto do Rio de Janeiro e nós temos também aqui esse memorando de estendimento assinado com a Prumo para desenvolvimento de um potencial desenvolvimento de uma usina de energia fotovoltaica no Porto do Açú no portfólio ao lado direito podem visualizar também projetos em Minas Gerais Pernambuco Ceará e Rio Grande do Norte todos esses de energia solar próximo por favor reforçar nosso compromisso com o pilar de baixo carbono onde a Equinor globalmente tem ambições muito claras na redução de emissões atmosféricas nosso compromisso em suporte e apoio ao compromisso de Paris nós queremos zerar todas as emissões de líquidas de carbono até o ano de 2050 temos intenção de nos posicionar de forma estratégica na vanguarda do processo de transição energética global e o Brasil também tem grande potencial para isso nós anunciamos recentemente uma meta de redução de 40% na intensidade líquida de emissões de carbono já até 2035 e também ampliamos as nossas ambições de investimentos em renováveis a Equinor tinha feito público o seu compromisso de investir 15 a 20% de todo o CAPEX em energias renováveis e soluções de baixo carbono até o ano de 2030 recentemente há duas semanas atrás anunciamos ampliação desse compromisso onde nós agora temos o compromisso de até 2030 investir 50% de todo o nosso CAPEX em energias renováveis e soluções de baixo carbono enquanto em paralelo movimentamos nosso portfólio de petróleo e gás com a menor pegada ecológica possível exemplo específico aqui do Brasil na bacia de campos é o processo que anda se que encontra-se neste momento em andamento a substituição de combustível no campo de peregrino que vai ser possibilitado pela conexão da plataforma do peregrino fase 2 a terceira plataforma fixa através dessa plataforma poderemos trazer suprimento adicional de gás natural ao campo de peregrino e reduzir o consumo de óleo diesel que é utilizado como combustível secundário nesse campo apenas com essa medida reduziríamos em cerca de 25% as emissões atmosféricas totais do campo de peregrino ao longo dos próximos anos até durante toda sua vida útil acreditamos sim portanto que o Brasil não apenas no portfólio já em operação mas também com desenvolvimento com as melhores tecnologias para o portfólio futuro BMC 33 campo de bacalhau nós podemos ter um portfólio de classe mundial em termos de baixas emissões de carbono próximo slide por favor e aqui eu encerro deixando uma mensagem também sobre investimento social e patrocínios aqui no Rio de Janeiro temos outros pelo Brasil mas esse específico já atenção no Rio de Janeiro onde temos muito orgulho de executar em parceria com o IBAMA de acordo com exigências do licenciamento ambiental brasileiro projetos que são reconhecidos internamente e externamente como referência junto às comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro temos projetos de educação em escolas públicas aqui do estado menciono especificamente a parceria com a Junior Achievement da trilha empreendedora onde nós trabalhamos junto às escolas públicas e um projeto uma parceria de longa data que temos junto ao CIP a organização Dream Learn Work que é uma instituição que provê suporte a estudantes de comunidades carentes possibilitando desde a identificação do seu sonho suporte educação desenvolvimento até a entrada no mercado de trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro temos um voluntariado corporativo um projeto de investimento voluntário nossa responsabilidade social junto com a Shell denominado Mar Atento que trabalha também com comunidades pesqueiras aqui no Rio de Janeiro em três municípios e temos patrocínios relevantes o Galpão Aplauso patrocínio esportivo ao Gol Ball mas sobretudo relevante o patrocínio cultural ao Museu de Arte do Rio de Janeiro além disso vale ressaltar nossos investimentos em medidas emergenciais ao longo desta pandemia de forma voluntária onde vemos que podemos contribuir para uma situação difícil que toda comunidade passa todo mundo passa mas aqui no Rio de Janeiro também dificuldades em termos investidos em aumento de capacidade de testes em estudos de profilaxia nós investimos em doações de kits de higienização de máscaras e também doações inclusive de laptops para instituições parceiras e comunidades mais carentes o que fazem muita diferença nesse momento de distanciamento virtual onde precisamos manter a educação também em andamento eu gostaria de terminar aqui a minha apresentação reforçando o agradecimento ao convite oportunidade ideia que nós de contribuir para esta comissão para as avaliações sendo feitas para esta comissão reconhecemos aqui o mérito dessa CPI e fico à disposição junto com as minhas colegas Márcia e Aline para perguntas e respostas conforme necessário ao longo desta sessão eventualmente fora dela se preciso qualquer complementação de informações muito obrigado uma vez mais obrigado doutor Paulo Henrique pela sua apresentação que nos dá uma visão global do trabalho da Equinor quer seja na bacia de Campos quer seja na bacia de Santos e aí derivam algumas perguntas muito objetivas no que diz respeito ao cálculo e o abatimento das participações preferentes primeira delas o senhor é líder em operação e ao mesmo tempo opera em parceria na maioria dos campos quer seja na fase específica de operação ou na fase de exploração com a Petrobras uma primeira parte da pergunta é se na parceria com a Petrobras nas áreas específicas que o senhor aqui explicitou quem é que calcula os abatimentos das participações especiais quem é que faz cumprir a metodologia desse cálculo quem é que obedece religiosamente a resolução 12 de 2014 da Agência Nacional de Petróleo a Petrobras que faz e os senhores dão aval os senhores que fazem a sua parte e discutem com a Petrobras como se dá esse processo nessa parceria muito obrigado pela primeira pergunta senhor deputado Luiz Paulo eu gostaria de convidar a nossa diretora financeira e tributária para providenciar todos os detalhes Márcia Loureiro por favor Olá bom dia a todos todos conseguem me escutar bem muito bem doutora Márcia Olá então primeiramente gostaria de cumprimentá-lo excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo e parabenizá-lo pela condição dos trabalhos na comissão cumprimentar a todos os demais deputados e deputadas aqui presentes também a doutora Magda Xandriá membros da Cefaz e demais representantes e também mais uma vez agradecer em nome da Equinor e em meu nome a oportunidade de contribuir para os trabalhos dessa comissão em relação a pergunta no que se refere às parcerias com a Petrobras conforme o meu colega Paulo já mencionou os procedimentos são regidos pelo acordo de operações conjuntas que determina que o operador no caso a Petrobras e aí que estamos falando do campo de relocador que é o campo que está em produção e tem cálculo de participação especial então a operadora Petrobras é quem faz as apurações e repassa para a Equinor já próxima a data de vencimento nós fazemos então nesse momento uma revisão de consistência e variação em relação a operação de períodos anteriores para ver se os números estão razoáveis de uma forma bem global isso já é feito bem próxima a data de recolhimento então recolhemos a nossa parcela de participação que é de 25% existe também de acordo com o contrato de operação conjuntas o JOA o direito de os parceiros auditarem o operador eventualmente não existe uma regularidade acordada fica a cargo de cada parceiro ele tem o direito de auditar e nesse momento pedir mais detalhes e documentações no caso de roncador ainda não houve nenhuma nenhuma auditoria desde que nós entramos na licença em 2018 é eu acho que esse é um bom resumo de como ocorre o procedimento no âmbito da parceria para o pagamento da participação governamental doutora doutora Marcia é a equinor também detém uma vasta experiência mundial na exploração de petróleo e gás consoante a apresentação do doutor Paulo Henrique a Nurega se caracteriza por ser um país de vanguarda nessa área de exploração de petróleo e gás nesta parceria que vocês têm aqui no Brasil não só com a Petrobras mas com outras empresas os senhores de alguma vez já cotejaram a metodologia do abatimento aqui definida pela MT batimentos das pés com as metodologias exercitadas em outros países e verificou verificaram que o Brasil nessa área é o que dá a maior rentabilidade às empresas aqui situadas perfeitamente deputado sim nós nós eventualmente sempre comparamos sim a competitividade de projetos no Brasil com projetos internacionais no que se refere ao portfólio porque há que se lembrar que os nossos projetos no Brasil competem internacionalmente com outros projetos no portfólio da companhia de uma forma geral entendemos que o Brasil avançou tem avançado bastante na estabilidade das regras o que favorece mas no que se refere a competitividade não entendemos que os projetos no Brasil fiquem muito à frente em termos de rentabilidade nós temos uma competitividade bem acirrada hoje em dia e por isso a importância de regimes e de mecanismos que mitiguem a tributação por exemplo na fase de investimentos então como por exemplo nós temos o caso do repeto então em termos de competitividade sim nós comparamos posso lhe assegurar que a tributação na fase de investimentos é uma preocupação que se apresenta para os projetos no Brasil doutora doutora Márcia eu algum tempo atrás eu vi eu não vou conseguir lembrar o nome mas a doutora Magda Chambriá irá refrescar minha memória eu li o trabalho de um engenheiro aposentado da Petrobras o trabalho que ele fez ele apresentou em um seminário que comparava os pagamentos do PES em diversos países do mundo e concluía que o Brasil era o país que menos se pagava participação especial a doutora Márcia Loureiro tem algum trabalho desenvolvido pelo Equinor que faça esse protejo e que tenha um caráter minimamente científico muito bem doutor deputado é muito justa a sua pergunta entendo a preocupação em relação a análise que fazemos nós sempre olhamos a carga tributária como um todo quando comparamos com demais projetos internacionais não temos nenhuma análise específica para participação especial o que consideramos é a carga tributária como um todo do projeto inclusive tributações na fase de investimentos como mencionei anteriormente nesse sentido temos uma preocupação com essa parte da tributação brasileira e daí a importância de ter mecanismos para mitigar esse efeito para que possamos atrair mais investimentos para os nossos projetos mas no que se refere a PE especificamente não temos essa compilação mas a senhora teria algum trabalho feito pela equinó evidentemente poderia ser disponibilizado a CPI que faça o protejo com a carga tributária total já considerado o repeto industrialização que prevê a alíquota mínima de três pontos percentuais nós podemos verificar o que temos internamente e encaminhar por escrito podemos fazer isso sim eu farei o reprimimento olha só deputado Noel de Carvalho fecha seu som por favor deputado Noel de Carvalho fecha seu som por favor eu queria pedir ao deputado Noel de Carvalho para fechar seu som muito obrigado estava vazando aqui então doutora Márcia Loureiro faremos o pedido formalmente a equinó por essa CPI segunda questão é uma apresentação apresentada pelo doutor Paulo Henrique os senhores em quatro campos barra brocos na fase de exploração mas no ano de 2016 a Petrobras fez uma covardia quanto estado do Rio de Janeiro não sei se associado ou não aos senhores no ano de 2016 sem prévia comunicação e de uma vez só no período mais crítico que vivia esse estado em breve geral do funcionalismo sem dinheiro para pagar nada nem funcionário nem coordencedor abateu abateu de uma vez só todos os gastos dos campos de exploração dos campos que estavam em exploração volto a dizer sem nenhuma comunicação prévia e de uma parcela única considerando possivelmente a Petrobras naquele momento que o estado do Rio de Janeiro e seus municípios fossem inimigos da Petrobras porque isso a gente não faz com parceiro a gente só faz com inimigo eu pergunto a doutora Márcia Loureiro uma pergunta aberta em duas se esse abatimento de 2016 teve a participação da Equinor e tendo em vista que há quatro campos de barra blocos em exploração por via de consequência gerarão abatimentos se os senhores pretendem porque eu vou tratar profundamente disso na CPI fazer esses abatimentos parcelados e com prévia comunicação de pelo menos um ano ao governo do estado e as prefeituras por favor doutora Márcia pois não deputado a única parceria que temos com a Petrobras em campos em produção exploração perfeitamente mas é que o cálculo da PL é feito a partir do momento da produção a gente pode passar a bater os gastos exploratórios então nós temos seria o campo de roncador e aí nós entramos nessa licença a partir de 2018 então algo feito em 2016 não foi certamente em parceria com a Equinor respondendo sua pergunta quatro campos blocos que estão em exploração no momento que for haver o abatimento isso então entendo o seu ponto de fato pode representar o impacto na receita do estado hoje o que se segue é a regulamentação 12 da ANP e através da ANP que fazemos as comunicações eu creio que também isso possa ser regulamentado através do acordo recentemente celebrado entre o estado e a ANP e certamente seguiremos todas as melhores práticas para comunicação que forem vigentes na época dessas deduções doutora Márcia Loureiro a senhora como advogada especializada em direito tributário a senhora está me dizendo que tudo aquilo que a ANP fizer a audiência pública especificar aí que nós segurar isso evidentemente nós já sabemos a resolução 12 de 2014 foi feita com uma reta intenção só que tem que nessa parte existe esse buraco existe esse buraco e não há porquê as concessionárias elas operam no Brasil em áreas limítrofes com o estado do Rio de Janeiro não há impedimento nenhum dos concessionários inclusive a Petrobras de fazerem acordos com as unidades federativas que não estará descumprindo a resolução 12 de 2014 do aviso prévio e do parcelamento do abatimento até porque isso já foi pela união demandada na justiça e a justiça assim decidiu a senhora como a divulgada é diputada sabe e no mínimo se se vai se vai fazer um abatimento ou um arresto de uma determinada conta antes disso acontecer ocorrer umas notificações prévias para ninguém ser tomado de surpresa e o que vem acontecendo é exatamente isso não há nesse caso específico nenhuma comunicação prévia isso na justiça evidentemente é sempre um ponto do meu entendimento facilmente de ganho para o estado porque o estado e municípios tem as suas LOAS LOAS lei orçamentária anual com as previsões de receita se alguma previsão de receita não se cumpre com motivo abrupto não previsto isso causa um grave prejuízo as contas públicas e as políticas públicas que são exercitadas o que a gente está buscando aqui na CTI é que neste ponto evidentemente iremos no final da mês querer que esse tópico seja revisto pela ANP já discutimos isso mas isso não é um processo que acontece da noite para o dia ANP vai ter que fazer chamamento audiência pública discutir até poder mudar sua resolução e não estou criticando o processo que eu acho que tudo que é feito de forma transparente sempre é melhor mas acho também que as concessionárias quando eu falo a Equinor estou falando a Equinor a Petrobras a Shell todas as concessionárias podem ter um acordo de procedimento no estado e seus municípios produtores eu quero perguntar perguntando a vossa senhoria já que a senhoria está delegada como diretora tributária pela Equinor como é que a vossa senhoria vê exatamente essa questão a senhora é uma especialista é senhor deputado perfeitamente entendido entendi seu ponto suas considerações certamente serão levadas em consideração no momento em que formos fazer essas deduções em anos futuros eu voltarei a esse tema não somente no relatório final mas possivelmente em reunião específica sobre essa questão eu não quero ser aqui protagonista único ainda quero ouvir a total eu pergunto se entre os partícipes tem algum que queira antes da gente ouvir a total porque depois ouviremos poderíamos perguntar a ambas se tem algum partícipe que queira fazer alguma questão específica para a Equinor porque depois a total abriremos as perguntas em relação às duas preeleções eu me escrevo agora ou depois doutor Luiz Clávio agora é melhor por favor doutor Luiz Clávio representando o Ministério Federal eu gostaria de saber quem faz auditoria operacional dessas parcerias dessas somas e desses entendimentos e quando foi feita a última auditoria operacional doutor Paulo Henrique me parece que é para o senhor salvo engano a Márcia cobriu numa resposta anterior dela imagino que esteja se referindo a senhor Luiz Cláudio especificamente a parceria onde não somos operadores correto por exemplo no campo de roncador nós temos previsão contratual que possibilita auditoria porém desde a entrada no ativo em parceria no ano de 2018 ainda não executamos uma auditoria nesse sentido e os outros campos que estão em exploração os processos de acompanhamento também não sofreram nenhuma auditoria eu posso verificar o histórico de auditorias em ativos exploratórios eu não tenho essa informação no momento para o senhor Luiz Cláudio mas eu posso ao longo dessa oitiva ainda junto com nossa equipe de suporte aqui buscar essa informação se não fornecer na sequência de formalizando para a resposta para essa comissão e o órgão que faz auditoria quais são os órgãos que fazem essas auditorias operacionais o que deveriam fazer o que deveriam o que deveriam fazer o meu perdão da resposta estou focando nas auditorias entre os parceiros onde eventualmente a Ecnor auditoria ou a auditaria o operador de um determinado ativo não me referi especificamente a autoridades o que eu estou falando é auditoria externa é auditoria dos interessados dos estados dos municípios dos tribunais de contas estaduais da ANP não fala as auditorias internas financeiras eu estou falando de auditorias operacionais eu não sei se a Márcia gostaria de me apoiar nessa resposta mas posso começar pela minha área auditorias operacionais nos ativos onde somos operadores somos auditados com muita frequência por diversos órgãos ANP próprio IBAMA e até o grupo da Uro Negro capitaneado pelo Ministério Público do Trabalho e esse ano por exemplo nós já tivemos auditorias internas de SGSO já temos estamos iniciando agora de SGIP no campo do Peregrino de acordo com as resoluções pertinentes da ANP em ativos não operados novamente a condição das auditorias e é por responsabilidade direta do operador e acompanhamos as informações como parceiro mediante o acordo de cooperação o acordo de operação compartilhada no caso a Petrobras como operador vou sintetizar essa questão pedindo a Secretaria Geral da Comissão que se dirija a todas as concessionárias sem exceção que estão nos nossos campos de concessão quer seja no pré-sal quer seja no pós-sal que nos informe e auditorias perceberam na última década dos órgãos oficiais do Estado ou seja Agência Nacional de Petróleo Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Tribunal de Contas da União Tribunais de Contas do Estado Tribunal de Contas do Estado e indígenas regulatórios ambientais de Estados e Municípios foi do trabalho por favor também foi citado o Ministério Público do Trabalho perfeitamente então vamos fazer essa pergunta formal para ter uma resposta feita mais alguém deseja nessa primeira fase levantar mais alguma questão para a gente passar para o portal deputado Luiz Paulo só para registrar estou acompanhando aqui deputado Marcio Pacheco obrigado deputado Marcio Pacheco doutora Magda Xembrear gostaria de fazer uma pergunta Equinor eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho da Equinor sou testemunha do progresso que eles estão fazendo no Brasil gosto sempre de dizer que o que eles conseguiram em Peregrino o Peregrino era originalmente uma descoberta devolvida para a NP e o trabalho que eles conseguiram transformando esse campo num campo passível de produzir 100 mil barris por dia eu considero um milagre um milagre e um empenho muito grande por parte da empresa que tem meu reconhecimento e a minha admiração fiquei muito feliz também de ver a parceria da Equinor com a Petrobras em roncador porque imaginei que toda essa tecnologia toda essa dedicação em roncador poderia haver em prol da sociedade brasileira então nesse contexto aí que eu gostaria de perguntar para a Equinor se ao adentrar em roncador ao comprar 25% do ativo de roncador eles fizeram algum tipo de auditoria das instalações do campo e das obrigações decorrentes dessa concessão e aí incluindo as participações governamentais se eles sentiram alguma alguma se eles tiveram alguma dúvida em relação a isso se eles vamos dizer assim precificaram essa dúvida na sua na sua aquisição senhora Magna primeiramente me cabe agradecer as palavras elogiosas e a Equinor é o desafio que juntos conseguimos transformar em realidade e produção no peregrino e ao reconhecimento também da importância da nossa entrada no ativo de roncador confirmo que tivemos a auditoria previamente a conclusão da negociação não tem aqui comigo todos os detalhes nem se foi considerada precificada a parte de participação especial mas eu posso verificar talvez ainda ao longo dessa oitiva se não formalmente depois respondendo detalhes a vossa pergunta é um prazer revê-la a sua Magna aproveitando doutor Paulo aqui se a doutora Magna me permite uma carona na pergunta dela essa auditoria de adquirir 25% do imposto de roncador do campo de roncador se essa auditoria for uma auditoria interna ou uma auditoria como diz o doutor Luiz Cláudio Leibas operacional e institucional a complementação da pergunta está registrada aqui por mim doutor Luiz Paulo vamos endereçar e responder formalmente em breve tá bem eu não tenho essa informação pessoalmente no momento mas vamos providenciar caso caso qualquer que seja das importas queria pedir a secretaria da CPI que também oficie essa auditoria que fundamentou a aquisição de 25% do campo de roncador prelector da Petrobras porque esse documento pode vir a ter implicações com cálculos de abatimento abatimento queria fazer só o registro doutor e eu tenho acompanhado essa questão da bacia de campos há muito tempo inclusive no período que a senhora foi presidente da agência nacional de petróleo e o seu esforço em diversas audiências para que a Petrobras vendesse essas áreas ou admitisse parceria para aumentar o volume de produção e esse esforço inclusive com redução de valores de pagamento de royalties salvo eu de memória o royalties foi diminuído para 5% derivou essa parceria com a equinória e a tecnologia de muita experiência que ela traz na Noruega para aumentar essa produção em 10 pontos percentuais novo junto com o vosso excelente mas eu gostaria visto que o doutor Gadelha também está me ouvindo não a Aline Gadelha Gadelha da Petrobras doutor Cristiano que em outros campos da bacia de campos esses procedimentos pudessem ser acelerados visto e a gente verificando tem um tem um microfone aberto aí que está dando uma microfonia muito ruim o ideal é que todos trabalhem todos trabalhem com o microfone fechado eu já vi vozes conversando cachorro latindo se todo mundo tiver com o microfone fechado fala um de cada vez mas voltando seria desejável visto que a Petrobras conforme a gente verifica nas produções pretéritas da Petrobras está dando prioridade absoluta ao pré-sal e muita de pouca prioridade é a bacia de campos e a estratégia dos nossos municípios principalmente do nosso norte de Fluminense então eu queria aproveitar o momento também para já deixar por hora esse apelo a Petrobras que é fundamental e o que aconteceu em Volcador possa acontecer em outros campos e até mesmo quiçá desafiar a Equinor por se interessar também por outros campos então não tendo mais ninguém escrito nesta fase vou convidar a Total do Brasil para fazer a apresentação não sei quem é que vai coordenar possivelmente a doutora André a doutora Patrícia e o doutor Ulisses por favor bom dia bom dia deputado Luiz Paulo vou conduzir e é claro com a brilhante ajuda das minhas colegas André e Patrícia naquilo que for necessário bom em primeiro lugar gostaria de saudar o nobre deputado Luiz Paulo presidente dessa comissão em nome da Total Energy gostaria de informá-los que para nós é um prazer poder participar e auxiliar na condução dos trabalhos dessa comissão aproveito como já foi informado estarei acompanhando as minhas duas colegas Andréa Torres que é a nossa gerente tributária e a Patrícia Arruda que é a nossa diretora jurídica de regulatório e de governança ok saúdo também em nome do relator Márcio Pacheco todos os demais membros dessa CPI saúdo também doutora Magda é um prazer reencontrá-la em nome dela saúdo todos os consultores da LERJ e também saúdo todas as autoridades de órgãos do governo representantes do setor de órgãos que estão aqui presentes bom eu vou eu vou pedir que a minha colega Andréa por gentileza perdão alguma pergunta não senhor doutor isso é mais uma pessoa qualquer que está com o som aberto ok sem sem problema bom eu gostaria de fazer também uma saudação ao colega Paulo Vanderveer e todos os colegas da ICNORC que estão é sempre um prazer encontrá-los eu gostaria de falar um pouco sobre a Total Energy de uma maneira global e depois entrar nos detalhes das nossas operações aqui no Brasil Andréa por gentileza se puder passar para o próximo slide ok obrigado bom a Total Energy muitos até um mês atrás conheciam como Total a Total em maio exatamente no dia 28 de maio de 2021 na Assembleia Geral dos seus acionistas foi tomada a decisão de mudar a denominação da empresa então nós passamos a nos chamar Total Energy isso com o motivo dessa mudança foi consolidar a nossa estratégia de transformação numa empresa de energia ampla comprometida em produzir e fornecer energia cada vez mais acessíveis confiáveis e limpas hoje nós temos uma atuação em mais de 130 países é a atuação da Total Energy possuímos também uma ambição climática de até 2050 alcançarmos a neutralidade de carbono é a nossa a nossa meta a nossa ambição climática e hoje contamos com um pouco mais de 100 mil colaboradores em todo o mundo todos esses colaboradores é claro com o mesmo espírito com a mesma com o mesmo comprometimento da empresa que é uma energia melhor a Total Energy nasceu em 1924 ou seja é uma senhora uma jovem senhora de 97 anos passou por várias transformações alguns momentos de aquisições e hoje somos Total Energy uma produção diária algo em torno de 2.9 milhões de barris de óleo equivalente dia a nossa produção mundial André se você puder passar para o próximo por favor ok obrigado falando da nossa atuação aqui no Brasil o Brasil como não poderia ser diferente é um país importante na estratégia global de crescimento da Total Energy o Brasil é um país chave para nós nós temos uma presença de longa data aqui no país estamos presentes aqui desde 1975 o que demonstra e só reforça o nosso compromisso de longo prazo com o Brasil atualmente nós possuímos cerca de 3 mil colaboradores em 6 empresas da Total Energy que atuam aqui no Brasil nós não temos somente o segmento de exploração e produção eu vou abordar isso um pouco mais à frente então e nós somos uma das maiores empresas francesas estabelecidas aqui no país isso é algo que nos orgulha bastante poder falar desses números dessas marcas que reforçam como eu falei o nosso compromisso com o Brasil e que o Brasil é realmente uma região um país chave dentro da nossa estratégia de crescimento algo também que nos orgulha bastante com relação à responsabilidade social quando falamos de responsabilidade social nós Total Energy procura sempre desenvolver projetos nas regiões onde nós atuamos projetos esses ao lado dos nossos parceiros com foco muito especial no público jovem o nosso engajamento social ele é parte integrante da ambição da Total Energy nós queremos nos tornar líderes em energia renovável energia responsável então isso faz parte da nossa ambição no Brasil especificamente nós fazemos um desdobramento dos pilares da Total Energy Foundation que é a fundação da Total Energy com foco como eu falei anteriormente em ações voltadas à educação de jovens e ações humanitárias então nós procuramos focar toda vez que nós recebemos um pedido ou que nós avaliamos um projeto de social de responsabilidade social para ser apoiado pela Total Energy EP Brasil nós levamos em consideração esses esses pilares que são a base do da Total Energy Foundation também fizemos foto só por favor André ok obrigado também durante esse período da pandemia que assola não só o Brasil mas o mundo inteiro nós participamos através do IBP do Instituto Brasileiro do Petróleo participamos com algumas iniciativas de doações de auxílio a entidades e a comunidades carentes tentando de alguma forma amenizar o sofrimento dessas dessas pessoas por favor André pode passar ok aqui como eu falei anteriormente nós possuímos outras empresas da Total Energy aqui no Brasil falando do segmento de EP ao qual nós pertencemos eu André e Patrícia nós temos a Total Energy EP Brasil sediada aqui no Rio de Janeiro nós possuímos a Hutchinson que faz parte do nosso segmento de refino e química a Hutchinson ela possui seis cinco sites operacionais aqui no Brasil são três sites operacionais no estado de São Paulo no interior na cidade de Monte Alto um site também no interior de São Paulo em Casa Branca e um último site em Minas Gerais divisa com o estado de São Paulo na cidade de Extrema a Hutchinson é uma empresa que ela produz acabamentos de borracha para a indústria automobilística é o carro-chefe da Hutchinson aqui no Brasil temos o segmento que nós chamamos de GRP que é o gás das energias renováveis e power ele representa ele é representado por duas empresas do grupo a Total Erem do Brasil a SAFT temos uma terceira que é a Total Energia e Gás e Eletricidade Brasil a Total Erem do Brasil ela foca em projetos de energia solar e eólica hoje nós já possuímos em operação energia solar em Dracena no interior de São Paulo e na Bahia no município de Bom Jesus da Lapa com relação a projetos de energia eólica nós estamos com os projetos sem andamento ainda não estão em produção não estão operacionais no estado do Rio Grande do Norte existe como eu mencionei a SAFT SAFT Brasil é uma empresa 100% da Total Energy ela produz baterias de alta performance baterias que são utilizadas na indústria aeroespacial na indústria de transportes na indústria de petróleo a SAFT hoje não possui uma unidade fabril aqui no Brasil então nós temos um escritório de representação aqui no Brasil e a Total Energy Gás Eletricidade do Brasil que é a empresa que nós pretendemos utilizar para negócios na área de gás e por último a área de marketing e serviços que nós chamamos que é o nosso downstream a parte da distribuição nós entramos na área de rede de distribuição temos alguns postos de combustíveis no Brasil já estamos com os planos de crescimento e isso é esse business ele é administrado por essa empresa Total Energy Brasil distribuidora que está baseada em São Paulo pode passar por favor André bom aqui falando dando um foco um zoom nas nossas atividades de exploração e produção nós podemos falar estabelecer um timeline em 2013 em maio especificamente nós tivemos a aquisição de 10 blocos exploratórios na 11ª rodada em outubro do mesmo ano a aquisição de 20% de participação no campo de Libra na Bacia de Santos em 2016 mais especificamente em dezembro de 2016 a Total Energy e a Petrobras implementaram uma aliança estratégica entre as duas empresas em 2017 no mês de novembro tivemos o primeiro óleo de Libra em 2018 a Total Energy adquire a participação adquire da Petrobras a participação nos campos de Iara e Lapa no pré-sal da Bacia de Santos como parte da aliança estratégica assinada em dezembro de 2016 no ano de 2019 em outubro a Total Energy fez a aquisição do bloco CM541 na Bacia de Campos e nesse mesmo ano no mês de novembro nós tivemos o primeiro óleo de Iara em 2020 em setembro nós Total Energy AP Brasil manifestamos a saída dos blocos exploratórios da Bacia da Foz do Amazonas e gostaria de ressaltar para os senhores que os investimentos feitos pela área de exploração e produção aqui no Brasil nesses últimos anos são de cerca de 7,5 bilhões de dólares foi cerca de 7,5 bilhões de dólares investido em EIP nos últimos anos aqui no Brasil isso só reforça na verdade a nossa intenção de longo prazo aqui no Brasil Bom falando das nossas atividades no pré-sal brasileiro Total Energy nós somos uma empresa produtora focada em águas profundas isso está no DNA da Total Energy Então nós temos hoje Lapa quando nós falamos de Lapa Total Energy foi a primeira empresa internacional a operar um campo em produção no pré-sal nós somos a operadora como eu já mencionei do bloco exploratório CM541 na bacia de campos temos uma previsão de investimento na atividade de exploração e produção de cerca de 500 milhões de dólares ano até o ano de 2024 é a nossa previsão atualmente possuímos uma produção média mensal de cerca de 50 mil barris dia com uma meta de atingirmos até o ano de 2025 uma produção média dia de 150 mil barris dia essa é a nossa meta de produção dia até 2025 pode passar por gentileza André quando nós falamos de de P&D somente a título de ilustração para os para os senhores nós temos alguns projetos em execução ou seja já em andamento que somam cerca de próxima 15 milhões de dólares e alguns projetos em fase de negociação que vão somar mais cerca de 14 milhões de dólares projetos de P&D relacionados em conformidade com a obrigação de investimento de 1% da receita bruta oferida pela Total Energy André você pode passar por gentileza para o próximo ok obrigado aqui um slide bem rápido somente para ilustrar para os senhores o que não é novidade para os senhores como se comportou durante o ano de 2019 e durante o ano de 2020 o preço do do Brent e a nossa produção aqui no Brasil é claro que em 2019 viu-se essa em 2020 perdão essa queda no preço do Brent que foi um pouco compensada do nosso lado em função da nossa produção que nós conseguimos obter um crescimento na nossa produção de qualquer forma isso fica refletido também no nosso caixa nos investimentos e é claro quando a gente olha os royalties a gente vê essa proporcionalidade também no que diz respeito aos royalties pagos pela total energy Brasil bom agora para finalizar eu queria só demonstrar para os senhores rapidamente no quadro o que foi recolhido pode passar por favor André o que foi recolhido nos últimos anos pela total energy com relação a a royalties considerando 2018 até o mês de abril de 2021 nós temos um recolhimento da ordem de 524 milhões de reais de royalties recolhidos esses são os números relativos ao royalties recolhido pela total energy EP Brasil de 2018 a abril de 2021 aqui eu termino essa parte da apresentação é claro que dúvidas que os senhores tenham nós teremos o maior prazer em respondê-las aquelas para as quais nós não que nós infelizmente não tivermos uma resposta de imediato iremos averiguar e com o maior prazer comunicaremos aos senhores o nosso posicionamento a nossa resposta muito obrigado deputado eu agradeço a sua apresentação doutor Ulisses Martins e quando vossa senhoria fazia uso da palavra eu me lembrava do filósofo Pondé isso para quebrar um pouco a seriedade ok obrigado mas doutor Ulisses é eu verifico na sua penúltima transparência que as áreas suas de exploração são campos de produção pequena porque o senhor não atingiu ainda limites para fazer recolhimento de participação especial eu considero que essa tabela progressiva de participação especial no que concerne aos seus limites mínimos extremamente injusta visto que pode levar a uma decisão empresarial de não aumentar a produção para não pagar PE e aumentar lucratividade seguramente essa não é a posição da Tortal visto a sua história de operação em mercado de energia desde 1924 mas gostaria que vossa senhoria fizesse uma análise crítica do que eu falei e se essa hipótese que eu levanto é provável de uma determinada concessionária não estou nominando nenhuma segurar a sua produção para não atingir a vota de pagamento da PE por favor doutor Luiz essa é a primeira questão ok obrigado obrigado pela pergunta bom é lógico é óbvio que vou me manifestar em nome de Total Energy não me manifesto nem posso me manifestar em nome de nenhum outro colega do mercado não faz sentido algum para nós termos um ativo onde foi feito um investimento e onde se tem uma expectativa de rentabilidade então aonde houver a possibilidade de aumento da produção e é claro que isso acarretará um aumento dos nossos lucros e por conseguinte aumento dos valores devidos ao Estado municípios e União nós faremos isso sim então o senhor está me afirmando que a Total não opera com essa hipótese perfeitamente mesmo imaginando que vamos pegar um patamar que olha que a produção maior que 10 mil barris por dia vamos imaginar 11 mil leve a pagamento da PE e o abatimento da PE não se que signifique um aumento da lucratividade porque quando do lucro é abatido o pagamento da PE este valor fica igual ou menor do que seria sem não pagamento mesmo com essa hipótese na ponta do lápis esse não seria um procedimento ético que a Total não desenvolveria isso só está afirmando perfeito até porque o nosso drive nunca vai ser somente olhando para o aspecto fiscal nós temos que olhar também para o aspecto do projeto como um todo pela vida do projeto e pela decisão que foi feita de investir na Criativo isso não não passa não está nos nossos planos perfeitamente é o senhor não paga PE nem naquele campo que o senhor adquiriu lá em 14 ele não é de concessão eu perdi aqui a sua apresentação só adquiriu um percentual no campo da Petrobras antes de 2016 qual foi mesmo hein só para me lembrar recapitular mas ali quando a gente fala na verdade é em 2013 nós adquirimos foi a participação em Libra mas ali é partilha Libra é partida perfeitamente então não não é pertinente a questão que é levantar o senhor fez um quadro bastante interessante o que que está representando esse investimento de um por cento na parte de pesquisa e desenvolvimento o senhor sabe nos informar que universidades do estado do Rio de Janeiro estão envolvidas nesses projetos e quais são os temas que estão sendo pesquisados quando eu estou dizendo universidades do estado do Rio de Janeiro com sede aqui porque pode ser universidade federal perfeito essa ok deputado essa nós focamos realmente nas universidades aqui no estado do Rio de Janeiro esse detalhamento eu não estou de posse dele mas é algo que nós podemos verificar com a diretoria responsável pela área de P&D que é a diretoria responsável por esse tema e podemos informar os senhores posteriormente sem problema algum perfeitamente então eu queria pedir a secretaria da da CPI que providenciasse um ofício tanto a total quanto a equinor para dizer como se estão dando como tem ocorrido nos últimos dez anos os investimentos de um por cento em P&D em que universidades do estado do Rio de Janeiro e quais os temas que estão sendo envolvidos nessas pesquisas eu antes de voltar a equinor eu pergunto aos membros da CPI ou qualquer um dos que estão assistindo convidados se tem alguma questão levantar a total pode perguntar deputado claro doutora Magda chambreada acho que tem alguém também que está querendo perguntar eu acho que eu passei à frente de alguém veja deputado até agora não porque ninguém se manifestou por favor doutora Magda ok então em primeiro lugar parabenizar Ulisses aí pela apresentação é total hoje opera campos do pré-sal com objetivo pré-sal que em alguns casos há campos dentro do polígono do pré-sal que não tem esse objetivo não é o caso deles como ele mostrou aí a total adquiriu um ativo que é o campo de Lapa o campo de Lapa é muito próximo do campo de Tupi ao sul e portanto compartilha instalações de escoamento de gás eu queria perguntar para você Ulisses como é que se dá a contratação da rota de escoamento do pré-sal para o campo de Lapa e se essa tarifa se é o caso de haver tarifa tem um aval da ANP no que diz respeito ao seu preço máximo porque eu me lembro que não foi nenhuma nem duas vezes que a ANP foi instada a se manifestar sobre o preço de tarifa de transporte de gás por exemplo no Amazonas etc quando havia impasses sobre essa questão e a ANP então ela está apta e tem autoridade para definir preços máximos de tarifa eu sei que aqui não é exatamente o caso porque houve vamos dizer concordância entre as partes sobre esse sobre esse tema no entanto interessa ao estado do Rio de Janeiro em termos de análise das deduções das bases de cálculo da participação especial analisar o custo dessas tarifas então eu pergunto a você se a ANP tem conhecimento dessas tarifas se manifestou a respeito e se vocês ainda pretendem submeter esses valores à apreciação da agência Ok Magda obrigado pela pergunta na verdade esse é um tema que ainda está em discussão com a ANP mas no caso de Lapa atualmente não existe nenhum escoamento porque a gente tem uma reinjeção de 100% até em função da quantidade de CO2 que é produzido mas esse é um tema que está realmente em discussão com a ANP Obrigada Ulisses Nada prazer Eu arguo entre os presentes se tem alguém queira levantar alguma questão especial em relação à preeleção da Total Gostaria de fazer uma pergunta deputado Mas não faz favor Se alguma das experiências da Total houve levantamento da reserva de hélio e quando se falou em reinjeção agora por causa do gás carbônico me chamou atenção Será que está havendo alguma prevenção de uma depredação dessas reservas de hélio pela reinjeção futura do aproveitamento futuro Obrigado pela pergunta doutor Luiz Cláudio Para essa pergunta eu vou ser sincero não possuo o conhecimento técnico para poder lhe responder de imediato então eu considero que essa seria um questionamento que eu gostaria que fosse endereçado que nós pudéssemos posteriormente responder com o maior prazer Não quero correr o risco de falar algo aqui que seja uma tolice enorme então eu prefiro assumir que não conheço a área técnica e gostaria de receber o questionamento e nós vamos responder com o maior prazer Perfeitamente esse questionamento já foi feito a presidência da CPI estará sendo encaminhado em vez de ser encaminhado somente a Petrobras queremos aproveitar as experiências também da Total e da Equinor com as experiências nos seus respectivos países e no mundo se há algum trabalho alguma expectativa e volumes suficientes do gás velho que poderia estar sendo desperdiçado nas explorações tanto faz do pós-sal ou do pré-sal aqui na área contínua ao estado do Rio de Janeiro essa pergunta será formulada não só a Petrobras mas todas as concessionárias então eu queria voltar aqui deputado Luiz Paulo pois não Alex da Cepaz eu posso fazer uma pergunta claro Alex pode ser direcionado a Ulisses e também a Márcia são duas na verdade uma em relação ao preço de transferência como são duas empresas internacionais eu gostaria de saber se elas fizeram ou fazem alguma análise crítica dos preços utilizados para ser imputados na dedução dos gastos dos campos que pagam participação especial são três métodos a Petrobras usa alguns critérios por exemplo no campo que elas têm participação e eu gostaria de saber se eles fizeram alguma auditoria ou tem algum relatório crítico vou dizer ou de avaliação em relação a essas metodologias e a segunda pergunta é muito em relação ao repeto industrialização especial quando você tem a questão das plataformas que foi discutida no caso da Carioca 1 quando a Petrobras levantou que a Moldec não paga os 3% porque entende não ter cortou sua voz uma transferência apesar do bem ficar aqui até dos rendimentos eu acho que é válido a gente a internet aqui às vezes tá ouvindo repete essa pergunta que sua voz ficou entreportada possivelmente eles não entenderam é que a internet às vezes aqui na Cefaz dá uma oscilada e a segunda no Brasil inteiro falta 5G vamos em frente a segunda pergunta em relação ao entendimento quanto ao repeto industrialização que a gente teve esse caso recente trazido sobre a plataforma Carioca que por não ter o entendimento da transferência do bem apesar de se incluir no repeto industrialização não foi pago os 3% ao estado do Rio de Janeiro e como eles se comportam como é que é o entendimento desses investimentos que estão por vir agora nos próximos anos no estado do Rio de Janeiro Ok bom obrigado pela pergunta agradeço nesse item eu vou pedir ajuda da minha colega Andréa para poder opinar e dar uma resposta sobre os dois questionamentos feitos pela Cefaz Andréa se você puder nos ajudar Claro Ulisses com prazer bom dia para cumprimentar todas as autoridades presentes e também aos colegas de indústria tanto da Equinor como da Petrobras eu vou procurar responder as duas questões colocadas iniciando pela questão de preços de transferência lembrando aqui que a Total no estado do Rio de Janeiro hoje os projetos em fase de produção são projetos não operados são projetos operados pela Petrobras então as questões endereçadas especificamente com relação a observância das normas de preços de transferência se foi o caso eventualmente pela Petrobras poderão ser cobertas durante a realização de uma futura auditoria que venha a ser realizada no âmbito desses projetos o que não foi o caso até o momento entendemos que sim por premissa que as normas são observadas mas essa será uma questão ainda a ser verificada não temos essa informação porque ainda não realizamos uma auditoria nesse sentido e como eu comentei nos projetos operados pela Total ainda não temos essa situação e certamente já não mais teremos quer dizer com relação a questão de repetro mas sim com relação a preço de transferência também na exportação do óleo eu digo em relação ao projeto que hoje está em exploração e que no futuro esperamos passe a fase de produção com relação a segunda pergunta que é sobre a questão do repetro da observância do repetro industrialização eu pediria por gentileza que esclarecesse um pouco mais o escopo da pergunta porque nós não discutimos eu gostaria de saber se o objetivo é saber até que ponto os parceiros discutem com a Petrobras a observância a esse regime qual a questão especificamente colocada então é essa por exemplo vocês vão ter uma série de plataformas que vão ser construídas você e equinó nos próximos anos se tem o entendimento que a MODEC deu no Carioca que você tem a suspensão da fase anterior e aí no final onde o Estado poderia rever seus 3% a MODEC diz que não é uma transferência de propriedade não paga é interessante vamos lá mas enfim a expectativa é que vocês sendo uma empresa internacional possam dar esse entendimento e nessas plataformas a gente inclusive colocar isso no fluxo de caixa do Estado enfim é nessa linha do Repetro o que vocês entendem em relação aos 3% no final do processo nós entendemos que sim a legislação assegura o pagamento dos 3% ao adquirente a empresa habilitada ao Repetro SPED no final do processo no momento da destinação do bem realmente o nosso entendimento obviamente estamos aqui respondendo uma pergunta teórica porque hoje novamente não temos essa situação no caso de um projeto operado pela Total no Rio de Janeiro ainda estamos em fase de exploração no projeto operado aqui no Estado que é o CM541 mas respondendo teoricamente a pergunta me permito colocar que hoje pelo menos assim de bate pronto tendo em vista o caso teórico que foi colocado nosso entendimento é que sim a legislação assegura o pagamento dos 3% do ICMS pelo adquirente do bem habilitado no Repetro SPED e ainda assim somente no momento da destinação do bem queria passar a pergunta do doutor Alex agora para o doutor Paulo Henrique da EQUNOR obrigado doutor Alex pela pergunta chama a Márcia para ajudar na resposta sim vamos lá em relação obrigada pela pergunta em relação a primeira parte da pergunta que foi relacionada a aplicabilidade dos preços de transferência sim no que se refere ao campo de peregrino nós fazemos esses cálculos conforme os critérios e os métodos definidos pela legislação do imposto de renda os mesmos são também aplicados ao cálculo de participação especial do campo de peregrino sempre que essas transações ocorrerem em relação a questão do ICMS para o campo de peregrino nós recolhemos sim 3% em todas as instalações as primeiras instalações foram trazidas para o Brasil entre 2009 e 2011 na época a vigência era do convênio 130 determinava o pagamento de 3% na importação no momento da importação recentemente nós trouxemos a plataforma C já para o peregrino fase 2 e foi uma nacionalização permanente que também recolhemos 3% do ICMS aos cofres do estado do Rio de Janeiro permite uma intervenção satisfeito do Alex com as respostas satisfeito só a questão da equinor quando eu falei do preço de transferência seria por exemplo no campo que tenha parceria com outros concessionários se vocês faziam alguma checagem no caso do peregrino eu sei que vocês utilizam uma metodologia A vou dizer assim e gostaria de saber se vocês fazem agora ou fizeram alguma avaliação por exemplo no campo de roncador e em relação aos 3% ok é uma consolidação de tese que a gente está tendo e é importante ter essa ratificação pelo menos pelas duas empresas que aqui estão presentes Alex no que se refere a roncador ainda não realizamos nenhuma auditoria na licença respondendo a sua pergunta doutor Luiz Cláudio pediu a palavra eu fico muito surpreso de ver que em processos desse tamanho dessa complexidade desse decorrer cronológico já deveríamos ter cadernos de encargos essas coisas já deveriam estar todas muito claras e parece que a expressão auditoria operacional não é muito bem recebida e nem muito coerente tudo bem eu faço essa colotação já deveríamos ter isso como obrigação mas acontece que quando se chega no tribunal o comportamento cordial das empresas aqui não é nada desses então nós estamos aqui discutindo a um nível de cordialidade de apreciação mas eu gostaria de comprovar tecnicamente que as empresas informassem quantos processos movem na área tributária quanto o estado do Rio de Janeiro não só processos jurídicos mas também os processos em tratamentos administrativos tratativas administrativas para que nós saibamos qual é o nível de diálogo e qual é o nível de contencioso porque um processo desses como diz o nosso amigo da CEPA é um valor extraordinário às vezes para o estado então eu acho que nós temos que primeiro multiplicar as auditorias operacionais para gerar cadernos de encargos e segundo que as concessionárias tragam a CPI para a transparência as relações dos contenciosos judiciais administrativos elas tem com a fazenda estadual com a fazenda federal aí vamos saber se isso aí é o melhor dos mundos ou se nós estamos daqui numa situação que chega lá no meu tribunal eu encontro outra completamente diferente apresentada pelos advogados da empresa aliás até muitas vezes com o nível de hostilidade que me surpreende então faria esse requerimento a CPI que as empresas envolvidas apresentassem a relação de processos judiciais que respondem na justiça federal estadual na área tributária e ambiental e também as tratativas principais até para se eliminar pontos de contenciosidade na linha do que o nosso amigo da Cefaz quer eu acho que é isso que nós estamos tentando encontrar eliminar a contenciosidade doutor Luiz Claudio obrigado pela sua questão só informando que já oficiei a Petrobras e a Procuradoria Geral do Estado que nos envia todos os contenciosos judiciais existentes em que tribunal está qual é o objeto e o montante esses ofícios já foram encaminhados agora solicito a Secretaria dos Trabalhos da CPI que a gente possa oficiar a Secretaria de Fazenda a Procuradoria do Estado e as cinco concessionárias que aqui já estiveram a relação dos contenciosos administrativos com os seus respectivos projetos e montantes exatamente para a CPI poder cruzar isso exatamente porque muitas vezes o próprio Estado doutor Luiz Claudio não tem isso devidamente mapeado então prosseguindo obrigado agradeço a sua a sua questão eu queria voltar aqui ao doutor Paulo Henrique que lá na Paulo Henrique da Equinor que lá na sua apresentação ele colocou que um campo bastante promissor na área de gás que ele poderia vir substituir inclusive o óleo diesel que ele está gastando e que seria uma vantagem ambiental expressiva de um ponto de vista o doutor Paulo Henrique tem razão mas de outro ponto de vista eu verifico e nada disso tem previsão de se alterar que nos campos de pré-sal ponderados por campos de pós-sal a média de rejeção de gás tem sido já 50% evidentemente quando você rejeta esse gás por mais que os técnicos queiram justificar que aumenta o volume de óleo extraído isso representa perdas altamente significativas de arrecadação em roedos e participação especial para os estados e seus municípios diante desse quadro eu pergunto ao doutor Paulo Henrique qual a expectativa de produção de gás nesse campo que não é um campo que vai extrair óleo vai extrair gás quando se poderá entrar em operação e se essa expectativa também é verdadeira de ele ser um campo que a prioridade é o gás e não o petróleo como é os campos do pessoal e que e que rota se é a rota 1, 2, 3 ou 4, 4A, 4D e que rota esse gás será encaminhado para o solo e para que ponto será para a unidade de produção de gás natural do complexo dito complexo do Cabo Raio por favor doutor Paulo Henrique Evander Muito obrigado pela pergunta deputado Luiz Paulo acho que é importante esclarecer tem informações de dois campos um bloco e um campo no escopo de vossa pergunta primeiramente campo de peregrino ele é um campo de óleo pesado já em produção e que tem uma quantidade muito baixa de gás a gente não exporta gás o gás é 100% utilizado no campo de peregrino para geração própria de energia uma vez que a produção de gás desse próprio campo não é suficiente para demanda energética do ativo é necessário o uso de diesel como combustível secundário portanto a importação de gás adicional para o campo de peregrino é uma troca de combustível para este ativo unicamente que vai sim possibilitar uma redução significativa das emissões atmosféricas do campo porém nesse momento me refiro exclusivamente a trazer mais gás para o campo de peregrino outro aspecto que foi mencionado na minha apresentação é importante esclarecermos é o desenvolvimento junto com nossos parceiros do bloco BMC 33 que tem um potencial para produção muito grande de gás e petróleo também mas sobretudo gás esse ativo ele prevê uma exportação uma vez obviamente ele ainda está na fase exploratória mas o conceito que vemos definindo com nossos parceiros ele prevê uma exportação de gás de petróleo da ordem de 120 mil barris por dia a partir do ano de 26 ou 27 sendo viabilizado ele prevê o escoamento de gás já especificado para a terra e a rota escolhida até o momento nesse desenvolvimento de conceito ainda sem a declaração de comercialidade sempre importante frisar seria uma rota por gasoduto até o TECAB região de Cabeunas aqui no estado do Rio de Janeiro mas isso novamente ainda sem declaração de comercialidade para o ano de 2026 ou 2027 a previsão atual mas são dois processos distintos do BMC 33 poder tratar e escoar esse gás e para o campo de peregrino a necessidade é distinta é de trazer um acréscimo de gás para sua própria geração de energia para fins de produção de petróleo agradeço doutor Paulo eu queria pedir a contribuição tanto da Petrobras representada aqui pelo senhor Carlos Gardeira quanto da Equinor e da Total eu vou oficiar a vossas senhorias a necessidade da gente conhecer visto a grande crise energética que nós estamos vivendo mesmo não sendo objeto direto dessa CPI os projetos de geração de energia solar e eólica previstas aqui para o estado do Rio de Janeiro com as suas potenciais datas de entrar em produção como também a capacidade de geração em megawatts dessa energia eu acho que isso é um bairro importante de nós conhecermos porque a nossa infelizmente matriz energética do estado do Rio de Janeiro ela a última que foi feita foi feita no ano salvo erro de memória 96-97 atualizada em 2006-2007 e evidentemente já está envelhecida e infelizmente também a nossa secretaria de desenvolvimento econômico está no seu quinto secretário e por via de consequência não dá continuidade como deveria dar aos trabalhos então eu queria que viesse essas respostas sobre o ponto de vista da produção eólica solar e termoelétrica então eu queria pedir que a CPI a comissão de assessoria fizesse a redação desse ofício tanto a Petrobras quanto a Equinor quanto a Total e as últimas duas concessionárias que já estiveram aqui que a Shell e a Porto esqueci o outro da nota Portugal não Porto Petrogal deputado Luiz Paulo Petrogal ótimo porque aí a gente tem esse potencial todo claro que as termoelétricas evidentemente ou são do gás natural ou do gás do gás liquefeito bom preferencialmente sempre do gás natural eu queria chamar convidar o doutor Carlos Gadelha a LID porque mais uma vez nos trouxe à tona aqui uma questão que eu já tinha levantado pelo doutor Alex da Secretaria de Fazenda em reunião pretérita com a Petrobras essa questão já foi levantada e ficamos profundamente surpreendidos com a resposta do doutor Carlos Gadelha em que as plataformas afretadas não estariam sendo contabilizadas para fazer o pagamento dos 3% de alíquota de ICMS oriundas do repeto industrialização lei aprovada por essa casa no ano de 2020 queria perguntar o doutor Carlos Gadelha se em cima desse tema novamente visitado hoje com afirmações contrárias à sua e próximas da que a Fazenda e o Parlamento Fluminense defendem se o senhor quer rever esta posição ou vai nos incitar a tomar medidas ou administrativas ou que saque judiciais por favor doutor Cristiano Gadelha por favor muito obrigado pela pergunta oportunidade que a gente tem de esclarecer uma vez mais a respeito deste entendimento é importante que a gente indique que com a aprovação do convênio 3 de 2018 e consequentemente em 2020 com a internalização no Estado a partir da lei 8.890 foi instituído dentro do Estado ou incorporado as regras atinentes ao repetro espede e ao repetro industrialização essas regras elas tiveram como origem a lei 13.586 e é muito importante notar que diferentemente do repetro existente até o repetro antigo no tocante ao repetro espede há uma distinção entre bens de caráter temporário e bens de caráter permanente os bens de caráter temporário basicamente são aqueles onde há a suscetibilidade de retorno de plataformas ou mesmo de sondas de perfuração para o seu proprietário no exterior ou seja os bens podem em teoria serem utilizados em outros contratos em outros campos em outros países no entanto há de acordo com a legislação que reza o repetro espede também os bens de caráter permanente e esses não são aqueles equipamentos subsi ou seja todos os equipamentos utilizados e que tem maior suscetibilidade de permanência no país bem como as plataformas que no regime anterior pertenciam a empresas do mesmo grupo econômico plataformas portanto consideradas próprias no tocante ao FPSO carioca o que nós observamos é que é um bem de caráter temporário pertencente a um terceiro contratado pela Petrobras e este terceiro ele foi ele utiliza parte da construção da plataforma utiliza para tanto aqui da estrutura do Brasfels em relação a dois ou três módulos se eu não estou enganado então houve a construção do FPSO contratado pela MODEC junto a um estaleiro chinês e parte desses módulos foram aqui concebidos construídos no Brasfels ou seja esse bem ele ele é de titularidade de uma empresa que atua no segmento de afretamento de grandes plataformas e como tal sendo ele temporário de acordo com o convênio 3 de acordo com a lei 890 a isenção para o 2CMS para a importação dos bens bem como há no tocante aos insumos necessários à construção destes módulos aqui pelo estaleiro uma isenção na aquisição desses insumos sejam eles importados sejam eles adquiridos no mercado nacional nos parece que essa discussão ela travada no ano passado com muita força desde 2018 ela veio a incorporar uma demanda inclusive da sociedade fluminense no sentido de dar um estímulo de renda tentando gerar renda e emprego ou manter renda e emprego no estaleiro aqui localizado então essa distinção ela é muito importante deputado Luiz Paulo o FPSO carioca este exemplo é um caso clássico de bem temporário e como tal e nem poderia deixar de ser porque a importação de um bem cuja dimissão é temporária no país por decisão do Supremo ela não deve desencadear ICMS então muito embora o convênio e a lei tenham tratado como isenção nada mais fizeram do que dar uma roupagem de segurança jurídica na medida na medida em que já havia uma decisão do Supremo resguardando do ICMS estas importações de bens temporários doutor Carlos Gadeira o senhor engenheiro sua formação profissional não 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 deputado Luiz Paulo sou advogado de formação e tem algumas algumas pós-graduações em outras áreas contábeis financeiras essa é a minha agradeço eu só fiz a pergunta porque quem vai falar agora é um deputado mas que é engenheiro não sou advogado de formação nem tenho especialização em direito em outras áreas mas em direito não mas com essa experiência que já tenho no serviço público no pagamento Fluminense o Supremo decide função de um caso específico admissão temporária e essa decisão muitas vezes consoante pelo próprio Supremo tem caráter geral vou falar especificamente na FPSO carioca no meu entendimento doutor Alex essa interpretação de bem de caráter temporário que seja referido no convênio 3 de 18 que é referido na decisão Supremo ela não se presta para esse caso porque no meu entendimento volto a dizer nós temos uma lei de conteúdo nacional se você tem um bem afretado nesse caso uma plataforma que foi produzido em outro país mesmo e mais grave ainda nesse caso específico com parte de que saia dois módulos construído aqui na Brasfeld no meu entendimento caberia o ICMS ao percentual equivalente ao percentual de conteúdo internacional equivalente no ano que se deu esse afretamento então por exemplo se uma plataforma é afretada pelo doutor Cristiano Gadelha a Singapura e essa plataforma tem o valor construtivo de um bilhão de dólares só com um exemplo e aquela época o conteúdo nacional fosse 25% incidiria o ICMS sobre 250 milhões de dólares 25% de um bilhão nesse caso específico você faria uma contemporização entre as duas legislações a legislação do convênio 3 de 18 o caráter do drawback que existia no repeto e no repeto industrialização quando esse drawback acabou passou a vigir uma legislação que não tem mais drawback então estou dando uma interpretação aqui de mediação porque esse para mim é um assunto que não está resolvido sob hipótese alguma que não queria ouvir tanto do doutor Gadelha mas primeiro do doutor Alex da receita estadual o seu ponto de vista mais profundo em relação a esse tema por favor deputado eu posso fazer uma posso dar uma palavra antes pode doutora Magda Xandré esse esse tema da admissão temporária ele é um tema sem dúvida nenhuma controverso mas contra ele se fala aqui fala o próprio plano de desenvolvimento dos campos né porque embora se considere no papel uma admissão temporária nos planos de desenvolvimento do campo essas plataformas participam da produção em toda sua vida produtiva nós estamos falando aí de um período de 25 30 anos talvez até mais né então eu me pergunto onde é que está definido na lei brasileira a admissão temporária porque esse prazo é muito grande né difícil a gente falar de admissão temporária de décadas né então eu coloco aqui esse tema para discussão também aproveito para falar isso porque os planos de desenvolvimento são documentos oficiais né onde constam a a vida produtiva dos campos seus desenvolvimentos através de plataformas por décadas era isso que eu queria acrescentar doutora Magda Chambriar quando eu fiz aquela proposta de mediação eu só imaginei em afretamentos que pudessem ser ocorrerem em curto espaço de tempo mas se num plano de desenvolvimento o afetamento foi por 25 anos que coincide até com a definição de vida útil que dava a receita federal não há que se falar no meu entendimento em proporcionalidade e nem há o que se falar bem de caráter de admissibilidade temporária porque a admissibilidade temporária de 25 anos é quase uma piada de mau gosto aí teria que incidir plenamente os 3% da alíquota do ICMS visto que a administração temporária está finita com a criação da lei do repeto industrialização que interiorizou a modificação do convênio 3 de 18 por favor doutor doutor Alex por favor tá doutor Paulo com relação a essa fase a gente se alinha muito mas muitíssimo a opinião do senhor assim acho que o parlamento o governo do estado a cefaz procura o tempo todo promover o desenvolvimento colocar um tapete vermelho para as empresas mas nesse caso específico você suspende o ICMS de uma etapa anterior para que ao final do ciclo você consiga ter 3% desenvolver emprego renda e aí no final você fica a ver navios bom aí vem o entendimento vamos cobrar a etapa então que foi suspensa a alíquota máxima possível como funciona né inclusive entendo eu que as empresas como a Petrobras e a Equinor tem seus programas de governança compliance isso é um fato que lese o estado do Rio de Janeiro apesar apesar da parceria que eu acho que o estado vem fazendo ao longo de muitos anos com a indústria do petróleo então entendo que nesse caso por exemplo da Carioca ela tem uma admissão temporária até 2040 20 anos né como o senhor disse eu não entendo que seja uma admissão temporária então caberia os 3% sobre o total é isso o entendimento da gente se alinha muito ao do senhor é a posição que a gente tem então eu procurei perguntar as outras empresas porque a gente diz num plano de desenvolvimento que vai trazer dinheiro que vai botar que vai construir e aí no final a gente pode ter uma surpresa que não tenha nem os 3% em vários dessas plataformas que estão por vir nos próximos anos é isso obrigado doutor Alex doutor Carlos Dardelha por favor doutor Luiz Paulo eu novamente a base legal para esta para esta enfim análise esse tratamento que está sendo dado pela empresa Modec como eu disse decorre da legislação Repetro Espede em nível federal definida no decreto de 2017 9128 o qual remete a uma lista definida pela receita federal que envolve e que identifica quais bens são portanto considerados temporários e bens permanentes como consequência deste tratamento o convênio 3 de igual modo usa esta distinção entre bens temporários e permanentes e em sendo bens temporários não só o convênio mas a lei 8.890 do Rio de Janeiro dá a isenção então no nosso sentir e entendendo a colocação dos senhores nós estamos agindo em conformidade com a legislação sendo que fazer em sentido diverso poderia significar para uma empresa como a Modec ou outras um desestímulo a contratar no todo ou em parte a construção de plataformas ou de módulos no país então é importante deixar isso claro a empresa recolhe como já recolheu diversas vezes desde 2018 ICMS a 3% e abriu mão de indébitos porque essa era uma condição de entrada do regime em 2018 indébitos relativos a períodos passados devido a decisão do Supremo então eu reforço aqui o nosso entendimento e entendendo que nós temos uma base legal que deriva da legislação federal e que foi absorvida e incorporada a legislação fluminense eu não vou estender mais o debate até pelo adiantado da hora são 12 horas e 29 minutos e também porque a CPI não é o campo do debate jurídico mas eu entendo dentro do princípio que a gente está tentando conduzir esta CPI que é o princípio da cordialidade e da parceria que não somente nesse caso específico da MODEC que é um contrato de afrentamento como disse aqui o doutor Alex de duas décadas é devido é devido o pagamento integral de 3% sobre o valor desses 20 anos dessa plataforma que trabalhou produzindo petróleo e gás bom e o Estado falando do Estado aí a Secretaria de Fazenda ele pode interpretar a legislação que nós fizemos consoante o seu objeto que foi todos pagarem 3% a partir da promulgação da lei e aderirem a um repeto industrialização a adesão ao repeto industrialização para ter este benefício fiscal é voluntário se não se rende ao que diz a lei evidentemente não se faz a adesão e aí está sujeita as legislações mais complexas mas também de maior dispêndio se não haveria necessidade da mudança de legislação então essa é a primeira essa é a primeira hipótese a segunda hipótese evidentemente a ser deliberada no âmbito da CPI é saber se essa posição jurídica não se caracteriza como nesse caso específico uma sonegação eu estou falando de ICMS não estou falando de PE se fosse PE eu estaria falando de apropriação do débito se não se caracteriza como uma sonegação se caracteriza como sonegação evidentemente quem tem que fazer essa investigação será o Ministério Público esse caso específico se tratando de ICMS o Ministério Público Estadual mas como a CPI não se conclui no dia de hoje a gente esperará avançar um pouco mais e reconheço que o doutor Cristiano Gadelha não é não é o dono da Petrobras ele é um dedicado funcionário da empresa que ele converse junto a sua empresa converse junto ao seu presidente seus diretores sobre esse tema para ver se a Petrobras não passa a interpretar essa questão consoante a própria interpretação que tem o estado do Rio de Janeiro através da sua Secretaria de Fazenda e acredito também o mesmo opinamento da Procuradoria e o doutor Paulo representante da da Procuradoria está presente o doutor Paulo Henrique Manier então cogito o doutor Gadelha Cristiano Cristiano Gadelha só porque tem dois Gadelhas aqui tem também a senhora Aline Gadelha que faça essa cogitação interna em relação a essa interpretação aqui no chat o doutor Cristiano Gadelha postou o artigo segundo as alíneas A, B, C, D e os incisos 1, 2, 3 e 4 da lei 8, 8, 9, 0 do M20 mas que eu vou dizer que não cabe a interpretação agora porque qualquer interpretação seria absolutamente superficial está disponibilizado para todos como a lei 8, 8, 9, 0 é pública nós vamos voltar a um debate específico sobre esse tema só sobre esse tema e aí vamos também chamar tributaristas externos para que a gente possa firmar um conceito sobre isso inclusive eu já pedindo a secretaria da CPI que a primeira reunião da CPI no mês de agosto seja sobre a lei 8, 8, 9, 0 de 20 e com o tema bens de caráter temporário bens de caráter permanente e convidando os diretores jurídicos de todas as concessionárias que aqui já estiveram principalmente o Petrobras adulta procuradoria jurídica do Estado a representação da Secretaria de Fazenda a doutora Magda Chambriá o doutor Rodrigo Lourenço procurador da Assembleia Legislativa e alguns especialistas em direito tributário que nominarei no decorrer do desse mês de julho que bom eu vou agradecer a presença de todas e todos vou pedir a Equinória Total que disponibilize as suas transparências para a comissão faz transparência para a comissão e informar que durante o mês de julho a CPI estará em recesso mas não os não o deputado dos paulos o senhor presidente nem os membros da CPI continuaremos a receber material continuaremos a fazer análise continuaremos internamente os debates sobre essa questão para passar um frente fino em material já recebido e definir os próximos passos para o mês de agosto até a chegada do relatório final então agradeço mais uma vez a presença de todos e todas e dou por encerrada a nossa reunião da CPI do dia de hoje 28 do 6 de 2021 uma boa tarde a todas e a todos boa tarde deputado boa tarde presidente